A hora da gente falar sobre esporte aqui no JC, a gente fala sobre basquete, porque hoje tem jogo lá em Campina Grande. A Unifacisa recebe o São Paulo pelo segundo confronto dos playoffs do novo Basquete Brasil. Rafael Gonçalves está na Arena do Jacaré para trazer os detalhes desse confronto para a gente ao vivo. Boa noite, Rafa. Oi, linda, muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Clima de muita expectativa e alegria aqui no Arena Unifacisa, em Campina Grande, onde daqui a pouquinho, a poucos minutos mesmo, vai ter início o confronto válido pelo segundo jogo do melhor de três do campeonato da NBB, no caso do novo Basquete Brasil. Esse que é um jogo decisivo, importantíssimo para o Jacaré de Campina Grande, porque perdeu no primeiro jogo, no confronto contra o São Paulo, o tricolor saiu melhor da posição, mas hoje, tendo aqui uma vitória, é o que é necessário para o Jacaré de Campina Grande. No primeiro confronto, o tricolor paulista, levou a melhor para o 99 a 93, e agora precisa apenas de mais uma vitória para chegar às quartas. Já o Unifacisa, o Basquete Unifacisa, precisa vencer, só resta vencer para seguir para o terceiro jogo dessa sequência de três jogos, e aí levar a decisão para a próxima partida. Caso consiga, hoje, aqui, nessa noite, já consegue aí a classificação, no caso, tentar resolver a classificação para a próxima partida. O time já está aqui, ó, na Arena, se aquecendo, sob o calor de uma torcida que está repleta. A gente percebe que a arquipancada está lotada, ou seja, por falta de apoio, não será o problema aqui hoje. Hoje aqui, a questão mesmo é de muita empolgação e de muita animação. Esse confronto acontece às sete e meia, já deveria ter começado, mas ainda está aqui no aquecimento. Já começou, na verdade, começou agora esse confronto e a gente percebe que o placar começa, nesse momento, a esquentar aqui, na Arena Unifacisa. Hoje, a missão da Unifacisa é essa, trazer para a Campina Grande, novamente, o próximo duelo, que deve acontecer na quinta-feira, vencendo aqui hoje o São Paulo. Já é possível ter essa perspectiva para disputar aqui, no caso, a disputa da próxima tentativa que deve acontecer na próxima quinta-feira. É uma animação muito grande. Aqui, a gente percebe que a família se reúne na arquipancada para apoiar o time da terra. O São Paulo, que é um time de alta categoria também, de destaque na NBB, veio hoje totalmente puçante e aguerrido para não deixar a Unifacisa avançar na competição, mas isso a gente só vai ter depois o resultado. Quando aqui sair hoje esse resultado tão esperado de vitória para o Unifacisa, que deve sair, viu, linda? Deve sair porque a torcida, o empenho hoje da equipe de Campina Grande é muito intenso. É uma grande equipe que vem se destacando, levando o nome da Rainha da Bormorema para todo o Brasil. E as emoções a gente segue acompanhando aqui. Vamos acompanhar mais um pouco. Caso a Unifacisa consiga ir para as quartas de final, avançar no duelo aqui com São Paulo, vai enfrentar o vencedor de Minas e União Corinthians. No jogo 1, a equipe de Minas levou a melhor por 83 a 73 e a segunda partida deve acontecer nesta terça-feira. Daí a gente vai ficar sabendo, caso a Unifacisa avance, quem será o grande rival da próxima sessão, da próxima temporada. Linda! Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho aí para você.